Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na BR-365, próximo ao município de Monte Alegre. Duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para um hospital em Uberlândia. O veículo responsável pelo acidente com placa de Carapicuíba, interior de São Paulo, ficou destruído. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a causa seria uma ultrapassagem indevida. Ao tentar ultrapassar, o motorista do carro bateu com outros três, que seguiam na pista oposta e em sentido contrário. Carlos Rogério Gonçalves, de 48 anos, ficou preso nas ferragens. Homens do corpo de bombeiros precisaram usar um desencarcerador para a retirada da vítima. O resgate, que começou durante a tarde, só encerrou no início da noite. A vítima foi encaminhada em estado grave para um hospital em Uberlândia. As outras sofreram ferimentos leves. Entre os veículos envolvidos, um da Universidade Federal de Uberlândia e outro da Prefeitura de Monte Alegre de Minas.